Fala pessoal, começando mais um vídeo para vocês aqui diretamente do sítio dos Oliveira junto com a Grale 4100 e hoje vamos estar arando essa terra aqui pessoal, era minha primeira vez que eu tinha feito a aração de uma terra com um trator e um arado aqui né, então ficou bem ruim mesmo, porém eu peguei o jeito como que funciona e hoje eu vou fazer novamente, porém eu vou fazer do jeito certo e já na onde a gente quer fazer aqui a nossa plantação então pessoal, eu vou começar a pegar os pedaços aqui dos cantos, vou começar nos cantos vou descer pelos cantos, vou fazer de novo aqui esses lugares que eu já tinha passado o trator porque ficou nesse canto aqui uns montes, uns pelotes, porque eu estava fazendo totalmente errado e vou vindo de lá para cá assim ó, até chegar lá no outro canto lá, beleza? Então pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo a aração da terra, o tombamento da terra como você queira chamar, eu falo desse jeito, mas vocês sabem o que eu estou falando né então eu vou fazer hoje o tombamento dessa terra aqui para estar plantando pessoal, milho para a gente estar colhendo aí logo logo para a criação nossa das galinhas poedeiras que a gente está fazendo aí então pessoal, eu vou fazer o tombamento aqui de todo esse pedaço gigante talvez vou tombar mais para cima aqui, mas não sei e eu vou gravar para vocês como vai ficar aí antes eu vou mostrar para vocês como está agora depois eu quero mostrar como ficou, beleza? então agora é isso daí ó esse é o agora ó tá pessoal? aí ó, esse é o agora e eu vou fazer até lá embaixo lá porque aqui eu só fiz um pedaço aqui, entendeu? mas agora eu vou fazer até lá embaixo e pessoal, o certo aqui também pelo que eu percebi é ter uma grade niveladora né que fala, que arrasta aqueles garfão por quê? porque ficou muito, muita terra com tipo pedregulhão assim né ó então passando essa grade niveladora ele vai quebrar tudo isso aqui ó ele vai manter né bem mais nivelado aqui o terreno então pessoal eu vou precisar agora correr atrás dessa grade aí eu não sei se tem que ser uma própria para o Agrale 4100 ou se eu posso adaptar uma aqui o arado a gente conseguiu achar graças a Deus pessoal graças a Deus a gente conseguiu achar esse arado pessoal, vocês sabem estão acompanhando aí a gente já está 4 meses, 5 meses com o trator Agrale e a gente não tinha comprado um Agrale depois de 5 meses ele chegou e cara, só pelo que ele já mostrou aqui como que vai ser quando eu pegar a manha desse negócio a gente vai plantar muito vai tomar muita terra aqui porque tem vários pontos de plantar aqui tem acho que mais de 13 mil metros de área de plantio aqui essa daqui já é uma área tem mais de 2 mil metros aqui quadrados muito mais então já é uma área de plantio e pessoal, estou muito feliz eu quero agradecer primeiramente a Deus e segundo a vocês que tem ajudado bastante no canal falando para a gente como que mexe com o Agrale como que trabalha com ele e cara, eu vou precisar demais dos comentários de vocês nesse vídeo ensinando os cuidados que deve ter com o arado com o Agrale 4100 na hora de estar fazendo o tombamento da terra e muito mais pessoal cada detalhe que vocês souberem comentem que eu sempre estou lendo sempre estou respondendo sempre estou aprendendo com vocês tamo junto? então bora para o serviço senão hoje o serviço não sai já é mais de meio dia já é mais de meio dia e nós estamos aqui ainda então pessoal partiu aí fazer o serviço com o Agralão aí tamo junto? acompanha e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. E aí pessoal, é assim que ficou. Esse pedaço eu não arei porque está muito perto desse pé de bananeira do meu pai. E olha só como ficou aqui pessoal. Olha, terra bem tombada. Tombei mesmo, mais de 30 centímetros aí. Olha só. Olha esses torrões aqui. Depois eu vou ter que quebrar tudo eles. Olha que benção. Eita, eita. Calma aí. Difícil andar no meio daqui. Então pessoal. Está aí ó. Até aqui ó. Fiz mais de mil metros de terras aí. Está bem tombadinha a terra. O ruim é os matos pessoal. Como essa primeira vez aqui tinha uns matos aí. Aí ele atrapalhava na hora de tombar a terra. Porém, na próxima vez que eu for tombar aqui, vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil, mais prático e melhor. Mas a primeira parte eu já fiz aqui. Mais pra cima lá. Lá na casa lá. Perto da casa. Tem uns lugares também que eu vou tombar a terra pra plantar outras coisas. Olha como ficou a terra aqui. Que boa. Olha. Cara, ficou bom demais. Eu gostei pra caramba. Do resultado. E se fosse carpinho na mão, cara. É louco. Olha. Carpinho na mão aqui. Do jeito que está aqui. Não carpe nem a pau, Juvenal. Nossa, ficou muito bom pessoal. O que vocês acharam aí? O que vocês acharam do trabalho? O que vocês acharam aí desse... Desse vídeo? Gostaram do resultado final? Comenta aí. Pessoal, já é tarde. Eu já guardei o trator. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Mas lembrando. Vou trazer vídeos no canal. Plantando aqui. Vou trazer vídeos no canal. Arando mais terra. Então, não deixe de se inscrever. Pra não perder os outros conteúdos. Tamo junto? Vou finalizar por aqui. E até uma próxima, pessoal. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.